então rapaziada estamos aqui com o tratorzinho pequeno tá eu vou comprar trator médio e trator pequeno nessa série não vou comprar trator grande outras coisas eu posso comprar grande e tal mas é trator não beleza a gente comprou esse rebote galera para carregar nesse limite porque o mod lá de abastecer a esse mês não está funcionando na semeadeira então infelizmente não deu certo não sei porquê o do carro funcionou tá funcionando lá de boa tá bastante radical tá tudo lá já comprei outras coisas também porque a gente pegou o dinheiro do empréstimo e pegou mais dinheiro do banco ele tem que pagar 400 e pouco no final do vídeo aí a gente mostra pra você o valor que está lá para gente pagar mãe ave maria mas eu vou pagar tá com o trabalho que eu vou fazer aqui que vai ser trabalhar com a soja eu vou a juntar bastante pra gente ganhar bastante dinheiro aqui com a soja e pagar o empréstimo e a gente fica livre porque a gente tá devendo um banco mano na moral essas coisas que eu tenho aqui é tudo comprado com o dedo de empréstimo tá mas vamos lá se aventurar aí pra gente conseguir pagar nossa série vai ser quase tudo só pagando empréstimo tá do que a gente vai ganhar já pagando a lei de 30 mil e aí vai baixando o valor lá tá fora vou passar nos dias eu acho que cobra juros que eu me engano aí fica mais complicado ainda bora lá pra fazenda porque a gente tem bastante serviço e são exatamente a 4 e 57 daqui a pouco vai dar 5 horas e da tarde tá logo logo vai escurecer então a gente precisa terminar que escureça porque é muito escuro e não consegue ver nada e também hoje eu quero comprar uma luz lá para nossa fazenda caso a gente esteja trabalhando fica à noite a gente já tem luz aí na fazenda para ficar tão escuro tá então fica até o final do vídeo que a gente tem bastante coisa aqui pra fazer e o mais importante é passar o carro no campo tá aí se der tempo a gente passa a semeadeira começa a plantar eu comprei outra semeadeira também uma verdinha que vai dar certo lá com tratada de um dia minha mãe sempre me dizia comprar é bom quero ver na hora de pagar é na hora de pagar começa a pesar da pessoa porque a gente não sabe onde ter o dinheiro e indire seta eu só pedi o dinheiro banco para a gente comprar novos equipamento para a gente investir aqui na fazenda para a gente ter um lucro a mais com ajuda né com mais equipamento bem da hora e também mais um trator para poder ajudar na fazenda porque só um fica um pouco complicado aí tipo na hora de plantar coloca trabalhador vou fazer outra coisa tá ligado e assim vai passar aí mas por enquanto eu vou botar trabalhador aqui porque a gente não precisa mas meu objetivo é pagar o empréstimo até o fim de ser sério que a gente vai conseguir pagar e esse carinha aqui que eu comprei tá é um mod bem da hora e o carro tá funcionando agora semente não tá beleza eu não sei porque deve tá bugado alguma coisa esse cara aqui a gente vai usar daqui a pouco beleza então bora pegar o tratamento de ou não acho que eu vou usar o novo trator eu acho que ele vai dar conta eu acho que ele tem 110 cavalos não é tão potente mas para conseguir isso aqui na fazenda de suave ele vai dar conta de boa serviço mais pesado eu coloco de um dia lá que é um trator médio um pouco mais potente do que isso deu eu achei bonitinho vai um tratouzinho assim que chama atenção sabe assim só para o jeito de olhar e tal mas ele vai trabalhar na fazenda ficar só de beleza não eu espero que ele consiga puxar isso aqui na hora que tiver a gente joga no carro no campo se não acho que é difícil um serviço aqui suave trator que tem um porte dele dá para fazer de boa pode puxar lento pode e é o certo porque ela então está rápido puxado demais não consegue jogar o carro direito no campo é mas tudo sentido pode iniciar nosso trabalho aí exatamente 5 e 10 da tarde eu vou colocar em 10 de tempo eu acho que vai ficar mais interessante assim como eu deixo colocar 10 para ficar mais legal né ficar o circuito de noite e daqui a pouco vai chover eu acho que quando a gente adiantar o tempo pode chover tá pessoal e eu quero ver a chuva depois mas isso é só quando a gente terminar aqui o carro e aí também tomando dele é ela vai tá bom tomando dele jogar assim o campo ainda tem um pouco para fora eu não vou fazer perfeito aqui tava fazer o que dá para mim fazer aqui tá pessoal eu não sou muito bom você sabe em jogar carro plantar essas coisas não sou muito bom até para colheita deixo falha e aqui não vai ser diferente não eu acho que eu acertei no tratorzinho ele vai fazer esse tipo de serviço aqui tá carregar algumas cargas e tal ele é bem rapidão dá 40 por hora tá ligado então de boa pra fazer essa entrega eu acho dependendo do peso também né se for pesado ele vai andar um pouco mais lento para ver se eu consigo aqui deixar nenhuma falha com cá eu acho que não assim eu espero ó ficou torto ali mas de boa está tão de boa aqui olha só que ficou torto ai meu deus é complicado mas vamos terminar logo esse campo aqui porque para o tamanho que está jogando aqui o carro vai demorar um pouco e tá começando a ficar escuro já em e aí eu comprei um cultivador para a gente usar o arado lá só vamos usar quando precisar mesmo de arado cultivador quando a gente plantar e fazer a colheita a gente passar o cultivador para ficar mais um pouco realista entendeu quando lá o arado é só para a gente abrir os cantos mas também para passar aqui quando precisar de aradura obrigatória olha são cinco horas da tarde ainda só aqui é alto em você tá doido enfim então demora cinco horas já está escuro acho que é por causa da serra que tem perto aqui deve ser por isso escuraça mais rapidão e aqui não tem serra aqui só alta ainda tá descendo só um pouquinho mas quando a gente terminar não vamos quebrar a nossa cabeça com isso não realmente não tem jeito não eu tô deixando muito torto aqui se você vai plantar beleza mas a gente tá passando calma a gente corrige isso aí é eu acho que essa passada aqui talvez mais uma fora os erros que eu deixei acho que a gente vai terminar já vai demorar tanto assim né ai meu deus vai demorar tanto e não é que já desculpa esse controle e aí 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 vou ver se consigo puxar de vez isso aqui se fosse um pedaço não canta nem mais de boa tô muito perto de outra é Deixa eu puxar pra cá Aí dá pra gente terminar já Quando eu vim de lado eu passo ali no meio Pra gente corrigir aquele grandão lá Que a gente deixou a falha É, até que Foi legal Dá uma balançada assim, ó Por causa do terreno, tá Aí, ó Massa demais Tem gente que fica tonto usando isso aqui, tá É bom jogar no volante Se tivesse vontade de dar pra jogar, vai ficar da hora Mas ainda não dá pra gente comprar um volante Quem sabe futuramente aí Mas agora é impossível É, tá pronto Só falta a gente corrigir a dafa Isso aqui, ó Olha esse negócio aqui, galera Economiza bastante cal, hein Recomendo você baixar esse mod desse aqui É bom você trabalhar aí na fazenda Gostei, velho Pelo menos daqui, pelo tamanho do campo Eu não deixo tanto assim, não Só falta isso aqui Ficou uns pedacinho ali, mas deixa pra lá Acho que não vai atrapalhar, né No próximo vídeo a gente já começa a iniciar já Nossa plantação de soja E passar o fertilizante Tudo junto Vai ser rapidão A gente vai colocar o trabalhador pra poder ajudar nós A gente vai plantando Ou ele vai plantando A gente usa o fertilizante Vamos ver o que vai acontecer É, galera A gente agora vai colocar a luz aqui na nossa fazenda Pra não ficar de noite Ela ficar acesa Pra gente ver Melhor a nossa fazenda aqui Deixa ele daqui Bora escolher aqui umas luzes Essas luzes aqui são de mod Você vai achar aí, beleza Tem que ser uma que clareia bom Essa daqui acho que vai ficar de boa Acho que ela vai clarear E muito a nossa fazenda, hein Vou colocar umas quatro dessas daqui nos cantos Será que vai ficar legal, velho? Tá pegando por causa da árvore ali Deixa eu botar um pouco mais pra frente aí Vai ficar legal, mano, nessa fazenda, hein Ah, acho que vai atrapalhar ali, ó Será? É, quando a gente for descarregar o silo Dá certo não Deixa eu tirar aqui Beleza, vendei Vou colocar de novo meio aqui, assim, ó Acho que não vai atrapalhar, não Ou aqui Aqui, ó Acho que vai dar de boa E agora aqui Talvez aqui vai ficar legal Tá bom já Eu vi esse valor aqui Tô passando mal A gente tem que ajustar muito dinheiro Pra conseguir pagar esse empréstimo Porque é muito Quatrocentos e noventa e um, né Mil aí Que a gente tem que pagar o banco Mas Com a soja eu acho que dá pra pagar A gente vai encher o silo Fora o reboque E a bazuca Vamos encher tudo Pra gente vender depois Coloquei o tempo aqui em trezentos e pouco Pra gente ver Olha só Ó Ficou legal, mano O sistema de luz aqui à noite, hein Ó Bem claro mesmo Ó Ficou um pouco mais escuro Ó Ficou Foi escuro mesmo lá fora, viu Fora aqui a luz Começou a chover, ó Olha só Olha só O negócio ali rodou Tá vendo? Corta vento Quando eu acho que o vento tá vindo de lá Ele rodou pra lá, viu Que doideira Só falta fertilizar aqui E plantar, né Então no próximo episódio aí A gente faz isso, tá bom, pessoal Claro que vai ser De manhãzinho, tá E cinco horas aí da manhã A gente já tá começando a plantar aqui Então não perca o quarto episódio Que finalmente a gente vai conseguir Plantar a nossa soja Então galera Falou E é nóis Tchau 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 Tchau